Deixa de ser mentiroso Deixa de ser mentiroso Treve-me até a bau-au-au-ar Treve-me até a bau-au-au-ar Tu és um touro bau-au-azum Até me fizeste engasgar Por ser um bezerro pequenino É que o povo tem de aceitar E assim as minhas amigas Muitos miminhos vem-me dar E eu de um touro barrozão Vais ficar a perceber É verdade pois então O meu peito está a arder Tirava-te as febras do cachaço E punhasse no talho a vender Mas olha, vou-te dizer, sou artista quando calha, mas para ficar zumboso, tens de comer mais palha. E não costumas falhar, e não costumas falhar, para a luz e a luz igual, também ao lindo e o puerto, que eu aqui sou natural. Que nem conhece o Minho, não conhece Portugal. E é por ato natural, é por ato natural, que eu sei cantar a de Gerraba. Vem aí o São João, que é por ato de Gerraba. Diz que no dia de São João, temo de dar a martoada. Olha que eu sou baixo minho, e não te armas em esperto, é tu chupa no dedinho. Agora as minhas loirinhas, sabor bem, eu lhe posso rir, e olha, e era perfeito, se tivesse o olho azul. Porque eu sou o rapa à escola, e para cantar à de Gerraba. O raio da minha rapariga, é morena esturricada. E eu esperei-te muitas vezes, abro tudo e não vejo nada. Tu sofres de uma pancada, e eu sei aonde queres chegar. Mas deixo a morena partir, porque assim tens de aturar. Olha bem a cantar, olha bem eu a cantar, a cantar à desgarrada. A cantar à desgarrada, que eu tenho uma morninha, que eu já tenho namorada. Por acaso é escurinha, olha que eu vou para a cidade. E na casa quando moro, olha, volto a aquecer. E faço aquilo que eu quero, e deixo mais prazer. O que é bom é para se ver, porque não me encanta só. E a minha e a moreninha, como há ruas que eu vou para o meu amor. Para o neto e para a bom, e és o nosso senhor. E é por causa de haver morenas, que também tem de haver caôra. E com respeito à boira, eu não vim para ser canalha. Eu empuxo a um cabeçoeira, e é assim que esta obra falha. A boira faz-me lembrar, olha, um grão de faro de palha. Ainda bem que a Sônia Araújo não faz comentários aos cantadores.